Música Oi gente, eu sou a Laura E eu sou a Jane Eu sou o do Blog das Mãs E o vídeo de hoje é o Super Vlog de Jericuacuara YEEE Será que eu sei, tá suja, eu tô comendo Não, não, não Nós tá aqui parada aqui, gente Num lugar que a gente parou pra tomar um cafezinho Porque a gente tá viajando lá de... Fortaleza Fortaleza Olha, se você não assistiu o primeiro vlog Você assiste, porque isso é que é a segunda parte do vlog Porque nós estamos viajando Vai fazer oito dias, né É, a gente tava em Fortaleza E agora a gente tá indo para Jericuacuara Que começa o segundo vlog Então se você não assistiu, vai tá aqui no izinho passando aqui E também está aqui no bloco de farmacê Então assiste porque tá muito legal É uma super férias só do meu e da deira e da mamãe De nós três, mulher, nossa primeira viagem E nós estamos muito ansiosos, gente, pra Jericuacuara Porque na verdade, eu sei que eu tô falando muito rápido Mas é que eu tô muito ansiosa, gente E não liga pra nossa feiúria Que a gente explicou no outro vlog Que a gente dormiu muito pouco Então a gente tá muito... Porque na verdade a gente quer fazer uma viagem só para Jericuacuara Só que tipo assim A gente acabou pegando pacote de metade Jericu E metade de Fortaleza Porque também, tipo, saia quase metade do vlog E fazia dois passeios Então a gente pensou em pegar esse pacote Que seria melhor pra gente conhecer mais lugares A Lisa tá lá no primeiro vlog Então não vai lá assistir depois nem sim E a viagem vai ser longa Porque a gente saiu sete horas da manhã do hotel E vamos chegar lá aproximadamente naquela 11h30 da tarde Agora a gente tá tomando aqui um cafezinho Para dar aquela acordada E vamos lá para Jericuacuara Vamos levar vocês com a gente Vamos lá Gente, já chegamos em Jijoca Que é aqui E a gente desceu do ônibus E agora a Maru entrou aqui para pagar A gente tem que pagar a taxa de turismo sustentável Para poder ir para Jericuacuara Ali é E a Maru está de volta Já paguei a taxa, gente Tipo, todo mundo que chega aqui para passear Jericuacuara Jericuacuara é obrigatório pagar essa taxa Desde o ano passado Que é para ajudar você na sustentabilidade E preservar, parece aqui, a natureza de Jericuacuara E assim, você tem que pagar 5 reais por pessoa por dia Por exemplo, a gente veio aqui na quarta A gente tá quarta, quinta, sexta e sábado Só que sábado como a gente já vai embora Então a gente paga só os três dias E aí deu 15 reais por pessoa Foi 45 reais Só para você entrar ali Isso é obrigatório Gente, agora vamos lá pegar o... Gente, será que tem mais cidades aqui do Brasil que tem que pagar? Contem para a gente se vocês souberem, gente Porque a gente ficou sabendo que tem que pagar para entrar Quando a gente decidiu vir, né? Que a gente viu no vlog de uma pessoa A gente não sabia Eu acho que eu exagerei no eliminador Ih, eu que tô com a maquiagem pela metade Não terminei Só agora a gente vai ali no negocinho Eu vou mostrar para vocês Ali os carrinhos, gente A gente vai ter que ir assim, amor Qual é o logo de vocês? Marcele, Jéssica e Sônia Pousada viva, Jericu? A gente vai nesse carrinho toda perto Dizem que se chover, a gente tá mais do chão Ai, eu tenho que subir aqui no negocinho Mano, me dá a mão Não dá nem dinheiro Ai Olha, gente Eu queria aqueles banquinhos daquele jeito ali, ó Mas não é assim Mas não é assim Nós estamos cantindo mesmo Mas vai de lado O povo, ele vai de frente Olha, gente A gente tem que ir segurando aqui nesse pauzinho Tem que ir aqui em cima Esse aqui é o nosso cinto de segurança Ai, meu Deus do céu Olha, gente Quem tem enjoo tem que tomar cuidado, viu Porque é uma hora, assim, chacoalhando E eu já tô, minha cabeça toda Você tá passando mal, Diara? Não cheguei a passar mal ainda Mas olha, já tá rodando tudo na minha cabeça, gente Sério Aqui é cheio de buraco É, não Vocês viram, né É tudo assim, ó Por isso que não dá pra vir de carro Porque o carro não anda Acho que atola tudo ali, gente Eu bati na cabeça aqui Mas vai valer a pena Porque é muito lindo Só de ver que dá pra ver que é lindo Olha Cheio de duna Cheio de duna aqui, gente Ele te ama, Maria Olha que a gente vai, então, eles conferem se a gente pagou... Ah, e o TT É, como que chama? A taxa de não sei o que Conferem se a gente pagou pra poder ir A cidade é assim, gente Gente, já chegamos em Jericuacuara Gente, finalmente 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 Nós chegamos a... Muitas horas de viagem Acho que 12h15, né, Diana? É, e saímos do hotel 7h da manhã, então demorou bastante Viajei louco Na hora eu fiquei pensando Ai, gente, eu não quero mais voltar aqui porque a viagem é ruim, mas a hora que eu cheguei... Ai, muito fofo aqui, gente... Ai, muito fofinha, acho que eu voltaria E a gente paixonei o Leomar ainda, né? É, é verdade A gente trocou de roupa correndo e tamo indo comer porque a gente tá morrendo de fome Não, olha aqui, mostra aqui o chão como é O chão É, gente, é um pouquinho difícil de andar, mas... Então a gente ainda nem fez o tour pelo quarto pra vocês verem Porque a gente vai comer primeiro porque a gente tá morrendo de fome Então daqui a pouco a gente faz, tá bom, amor? Tô procurando um restaurante legalzinho aqui Almocinho, gente, o de sempre Camarão Olha, olha Essa barulha de música O de sempre Camarão com alho e óleo de que eu tô comendo ele todos os dias Eu não comi ontem, né? Eu não comi todos os dias O que que eu comi ontem? O que que eu comi ontem? Ah, self-service lá, né? Ficou ser mais rápido Mas então, daí a gente, essa aqui, corre pra duas pessoas Não é um tanto de comida Aí vem acompanhando arroz, fritas, feijão, farão e salário Gente, é bastante dentro Vamos ver se é... Ah, Jen, é o seu favorito, Jen A Jen vai comer arroz, feijão Eu vou comer todos os carboidratos daqui Arroz, batata frita, feijão, farão Pode comer todos os dias essa batata pra você Viemos ver a praia E olha que coisa mais legal Olha, dá pra ver que ali tá raso Aí de repente vai ficando fundinho E tem tipo uma piscininha aqui E olha, gente, aqui tá fundinho Daí você amaranda mais um pouquinho Olha aqui, gente Ó, tipo, vai ficando rasinho, sabe? Tem tipo uma piscininha natural Ó, esse acabamento fica legal Gente, é muito legal isso aqui Aí tá ficando fundo Olha a piscininha, olha aqui Olha o tamanho da hora Ah, tá vendo aqui Tem uma piscinona aqui, ó Ai, tem uma piscinona aí E eu tô com muito medo Porque eu tô segurando o celular Eu tô com uma onda de não Basta ficar no rasinho Gente, sério Cuidado, Jen Gente, sério Vocês conseguem olhar aí na telinha Como isso aqui é maravilhoso, Jen Só que uma pena Porque diz que a atração principal Que eu digeri, gente É pra você ver o pôr do sol Que diz que assim Ele parece que some ali, sabe? Lá no mar Então diz que é a coisa mais linda Só que olha como tá o céu hoje Não vai dar pra ver Mas não tem problema, gente A gente tá em giri e estamos felizes Ué, você tá gostando? Amo Estou adorando, Ben Era o seu sonho com você digeri Você gostou? A ver Ai, que lindo Ah, tem uma mini piscininha aqui E parece um coração formatinho Ai, que lindo Ai, o mais gostoso é você deitar aqui Fica deitar nessa pequenininha Ai, que legalista Que que é isso? Não é água-viva, mãe? O que é, mãe? Parece que tá mole aqui Mãe, vai que a mora é água-viva Ai, mãe, tira a dê pra mim É um peixe Que peixe? É uma água-viva, mãe Tira daí É sim, mas ela tá morta É água-viva, é isso? Não é gelatina Não, é uma água-viva Eu acho que alguém perdeu o seu encontro aqui Que terra, mãe? Gente, tô falando com medo Uma hora não relação Não, vou mostrar o tamanho com o meu pé, ó E mais ali tem outro, mãe Só que eu tô pequenininha Não mexe, Mara Você fala só com a sua mãe Gente, eu tô com medo, sério Eu vou morar aqui Porque você ir embora e voltar Dá muita ruim, mas eu já fico aqui mesmo Olha aqui, por dentro do seu terra Olha, é diferente do seu terra Mara, se a gente ficar aqui direto Será que os maridos vão sentir nossa falta? Ah, eu acho que sim Porque eles amam a gente, Jérô Que convencida, eu Gente, olha que paisagem linda ali atrás Ah, e pra quem só caiu nesse vlog E não assistiu o primeiro É que a gente só veio nós três mulheres Para comemorar o aniversário da mamãe Porque assim, não dá pra trazer a família toda Eles nem tem que vir papai Os maridos e nós duas Ia ter que vir o Lucas E quem quer cuidar dos três cachorros em casa, né? Então, aí tu não tá falando assim Ah, mas pelo menos o pai Porque é marido da minha mãe Mas é que tipo assim Aí traz ele Aí pensa Poxa, trouxe o pai Por que eu traz outro irmão? Aí traz outro irmão Poxa, mas e os mulheres, sabe? Então não tem isso Pra não dar, tipo, briga E ninguém pegar A gente fala É só mulheres Então vamos só mulheres É a primeira vez que sim Nós três fazemos uma viagem juntas Porque a gente não é legal E é bom também pra você Tipo, melhorar a relação De tipo, mãe com filha Assim, não é verdade? Até vocês E geralmente papos de filhas com mãe É diferente de papo de filhas com pai É verdade Então, já que a minha sala dela Vamos aproveitar com a mamãe Agora mudando de assunto Eu não posso tomar sol Porque eu me mancho E olha, me manchei E eu passei protetor, hein, amor Olha, manchou tudo Pelo menos você não tá com um X Mas eu tô com alergia Do biquíni anterior aqui Que tinha um ferrinho Eu tô com alergia Eu tô com a pele manchada Ai, eu tô com a X aqui Mas assim E daí, Mara? Que a gente tá assim A gente tá em Jericacuara Não, a gente gosta de zoar A gente sabe que a gente chama Jericacuara Mas a gente fala Jericacuara Porque a gente é muito gringo É que eu falava pra Mara assim Olha, eu vou viajar para Jericacuara É, a gente tá gritando os gringos falando Mas é sério Agora a gente vai subir aquele morrinho ali Será que a gente aguenta? Eu acho que a gente não aguenta não, Mara E aí, pessoal Aguardem Porque talvez amanhã a gente vai fazer um passeio por aqui, né De buga, essas coisas, sabe? Então eu acho que vai ser uma coisa bem Uau, radical Mas eu vou ainda falar Já fomos para a pousada tomar banho E viemos Não quer mesmo a roupa de cedo Mas tudo bem Viemos passear Passear, gente Olha que legal Aqui É muito amorzinha Aqui, olha Aqui as lojinhas Ela funciona até tarde Até 10 horas da noite Não é legal Aí fica assim Movimentado aqui o centrinho Olha As pessoas fazendo comprinhas Vão no restaurante Sério, gente Não parece que a gente tá dentro de um filme Assim, sabe? Olha que bom Aquelas novelinhas Sabe aquelas novelinhas Que tem ilhas de pescadores Sabe? É, tipo isso mesmo Parece que eu tô tipo Eu tô encantada Apaixonada Eu também Olha, pra lá também Tá tudo iluminadinho, né Olá, paixão Olha, gente Encontramos um amor Primeiro amor aqui em Geri E fala o seu nome Milena E você é de onde? De São Paulo De São Paulo E a gente se encontrou aqui em Geri, gente Que legal Prazer um abraço pro vlog Oi pro vlog Oi Hora do jantar Pedimos um espaguete acarbonada Para provar E mamãe pegou Ceviche 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 Ah, só foi bom Amor, a gente ficou com vontade de experimentar a carbonada Por que que toda a história fica escrita na entrada Que tem espaguete acarbonada E pra você, não, a história aqui Tipo, a especialidade daqui, né E tipo, no Japão a gente comia muito carbonada A gente chegou a senão Mas a gente não vê muito A gente viu bastante aqui E a gente ficou bem curiosa E vamos começar isso Porque a gente quer procurar um sorvetinho aí E aí o João tá aqui O que que é isso? Torradinha? É, torradinha Ai, que gosto, tá gostoso E eu vou comer uma calzinha junto com a mãe Nossa Hum Tá de uma belgar Gente, achei muito fofo Tô apaixonada pelas torrezinhas Gente, tô apaixonada por esse sorvete Como que é? Chamaxia, é lato e grano Nossa, eu amo sorvete Tipo, sério Que delícia Vocês, amoros, já sabem que é a nossa sobremesa favorita, né Sorvete Escolheu de sabor tapioca, graviola e açaí Essa quem a gente quer uma sorveteia, é tipo sorvete assim É que só tem gelato, gelato, gelato e gelato É caro, né? Eu tenho essa aqui, a gente decidiu experimentar E ele é muito bom, muito bom 16 reais Mininho potinho aqui, ó A gente tá dividindo um Mas é mara Nossa, eu tô apaixonada E um cremoso diferente Tipo, bateu de latte de São Paulo Nesse estilo Amoros, vou contar uma coisa que aconteceu A gente inventou de bacia ali nas barraquinhas A gente foi descendo, descendo, descendo Até que a gente chegou na última barraquinha Na hora que eu olhei pro chão Tinha várias pererequinhas pulando E eu sou traumatizada, amor Então, olha Pra quem tem medo de perereca Já vem preparado, tá bom? E o que você viu também foi isso? Um monte de calango Aqueles calangos grandes andando assim no meio do mato de dia Morro de medo também, amor A diária é de São Paulo Não, mas a perereca Era desse tamanho, assim Só vi uma coisa pretinha pulando Nossa senhora E vi uma grandinha desse tamanho, assim, ó Na hora que eu vi a grande Olhei pros lados Vi aquele monte de pequenininho pulando Quase tive um treco no coração, de verdade Assim, o lugar é um paraíso É maravilhoso Mas tem que gostar muito de natureza e de bichinho É, aqui acho que é muito natureza mesmo, assim, sabe? Não é, tipo, cidade E sabe, não é que, assim, é frescura Sabe quando você, não sei Me dá um tique Me dá uma arrepia, assim Me dá uma coisa muito ruim Tem fobia de algum É, e o meu é perereca, largatixa, calango Essas coisas Mas vamos continuar tomando sorvetinho Bom dia Gente, é o seguinte, amor Olha a minha pele Tá toda manchada Eu tô muito triste Ela não pode tomar só Ela fica sempre manchada Eu usei protetor Eu juro O corpo também fica manchado Hora de tomar café E olha aqui A tia do Jair já está até na rede Eu confesso que eu estou com medo de ter sapo Porque está choviscando Bom, aqui no Ceará não teve um dia Que a gente acordou E estava sol Todo dia está chovendo Mora, é inverno aqui agora Mas é engraçado que depois, à noite Mais tarde Para Engraçado, olha Mas é como é que é que é que é E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto